Senhoras e senhores amantes do melhor dinheiro do Brasil e do mundo, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Manda um joinha aí nos comentários se vocês estiverem me ouvindo bem, só para ajustar o áudio aqui. E já vamos começar. Hoje. Beleza, beleza. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Hoje temos a live super especial com o cara que está em todos os lugares. Se Michael Saylor e Max Keiser tivessem um filho na Bahia, ia nascer esse monstro aqui que estourou todas as bolhas possíveis e imagináveis e fala de Bitcoin para o Brasil inteiro. Hoje eu tenho a ilustre presença do Renato Amoedo, 3-8-ão. E aí, Renato, como é que está? Minha honra. Rapaz, você viu as estimativas do Saylor lá em Nashville? A estimativa derrotada dele é 10 milhões de dólares, a foda é 60 milhões, uma porra absurda, né? Você viu esse negócio ou não? A gente ia falar disso hoje, está na pauta, que é exatamente isso. Eu não tive tempo de assistir todas as palestras que eu quero ver, ainda está na fila aqui. Mas eu vi a do Saylor, porque a do Saylor eu nunca perco. E, porra, ele sempre fala do Bitcoin ser um buraco negro que suga a energia monetária de todas as classes de ativos. E aí, é uma estimativa não muito arrojada. Eu acho que se você começar a fazer as contas lá, que nem tem no Nakamoto Portfólio do Rafa Zaguri, e simular, sei lá, Bitcoin, fagocita aí 40, 50% do prêmio monetário que está em imóveis, em ações, em fundos de investimento, em renda fixa, não sei o quê. Dá um número absurdo assim. 10 milhões de dólares não é um número tão grotesco. Eu ia te perguntar até, o que você acha aqui? Essas estimativas nunca levam em conta algo que vale muito mais do que toda dívida, todo dinheiro, todas as ações, todos os imóveis. São os derivativos, não é isso? As derivativas é que são o mercado de quadrilhões. Isso aí nunca entra na conta, não é? Sim, no mercado de derivativos ninguém sabe nem o tamanho. É difícil até de estimar. Mas você tem um número na cabeça? Você acha que 10 milhões é muito? Você acha muito? Rapaz, em valor presente ou futuro? Se for em valor para o futuro, é pouco difícil. Dólares de hoje. Dólares de hoje. 10 milhões de dólares daqui a 20 anos, vai comprar uma paçoca. Pois é. Nominalmente, meu irmão, um milhão de reais daqui a 20 anos é menos só a mínima, né? Se existir real, né? Os caras querem fazer constituinte, não sei o quê. Quantos anos de real você acha que a gente ainda tem pela frente? Quer dizer, vai virar drex. Será que isso? Rapaz, depende se os caras vão ficar fazendo a estratégia das tesouras, botando o PSDB ou o Bolsonaro a cada 8, 10 anos para dar uma enganada na galera. Eu me enganei. Eu ontem achava que o Maduro ia ser mais inteligente, que ia fazer igual o PT. Deixar um Bolsonaro da vida, um milhão. Rapaz, o cara botasse um boneco lá, botasse um puppet. E mesmo botasse 80% do legislativo dele, todo o executivo dele, todo o judiciário dele. Deixar só nominalmente um presidente como tipo um Bolsonaro. Rapaz, ia bombar, velho. Ia acabar as sanções. O país ia explodir de riqueza. Próxima eleição ele voltava, botava outro cara a qualquer hora, até ele mesmo voltava. A Venezuela fez uma demonstração de fraqueza e não de força com um negócio desse, né? Mas você tá questionando o resultado das urnas? Não é possível. Não, o resultado das urnas é o mesmo dos Estados Unidos e do Brasil. É sempre aquele gráfico smartmatic, né? Do nada entra uns e quantos mil votos pro lado perdedor e passa a porra, né? É um milagre. Quando o Nordeste, o Venezuela entrou pra votar ali, o bagulho virou. Exatamente, é o gráfico smartmatic, como se essa empresa não fosse criada por três venezuelanos que foram comparsas da ditadura até 2017 e desde o início financiada por globalistas, gente que não presta pela Microsoft, Bill Gates, sempre teve um amor especial por essa empresa, né? Rapaz, se esses caras trabalharem nos Estados lá, os swing states, é capaz do, como é o nome dele? Do Trump ter 70% dos votos com esse porreta aí e tomar pau, né? O Homem Laranja tá... Eu não sei se eles estão preocupados com isso, mas deveriam estar, porque lá em 2020 os caras meteram voto por correio, assim, eles tiveram quatro anos pra pensar no que vai ser. Vendi envelope na rua, era carteiro jogando... Era carteiro de região de opositor jogando tudo no lixo, não chegava nunca, né? É, na Venezuela, ontem tinha os caras pró-amadura invadindo o colégio eleitoral e arrancando o cédulo lá na porrada, você viu isso aí? Não, teve isso aí. É, os caras invadiam, simplesmente roubavam tudo de documento, saiam fora e foda-se, ninguém fazia nada. E ninguém conseguia votar. É, e aí, você acha que o Brasil 2026 vai ser a mesma coisa? Já não foi na última? Já não foi com o negócio de Smartmatic, sem recibo, sem voto impresso? Aqui tá mais avançado, inclusive, do que lá o totalitarismo democrático, o excesso de democracia. Não tá, não? O verdadeiro voto, o verdadeiro voto, o único voto decisivo que você vai fazer, que cada dia faz diferença, é onde você vai colocar seu dinheiro. Se você tem ações, se você tem título de dívida, se você tem Fiat de uma ditadura satânica, você é financiador de todos os crimes dela, né? Isso aí comparsa, né? Merece tudo de ruim que possa acontecer. Mas a questão é que tem muita gente que não sabe o que tá fazendo, né? Pois é. Rapaz, é isso. É complicado, viu? É, os governos, eles se tratam com a lei libertária, porque eles se consideram soberanos. Os estados vão ter que nos tratar como soberanos, quando nós fomos soberanos. Quando ele não puder tirar um centavo da gente involuntariamente, que é a questão da autocustódia. Que não é fácil. É energia elétrica. Hoje não é fácil. Você acha que explicar energia elétrica pra alguém de 100 anos atrás, 200 anos atrás, puta merda, mas a galera vai ter que aprender. Quem não aprender vai ser obliterado. Não precisa aprender a instalar um gerador, mas tem que aprender como lidar sem tomar o choque na tomada, né? Eu escrevi uma vez no Twitter a história do porquê que a indústria automobilística se desenvolveu mais nos Estados Unidos do que no Reino Unido. Porque no Reino Unido os caras tinham tudo pra bombar antes, só que aí os burocrata lá passaram uma lei que o automóvel não era seguro e aí a porra do automóvel que tava em circulação tinha que ter um funcionário público na frente andando com a bandeira de segurança. E aí o negócio não podia passar de 20 km por hora. Aí o Henry Ford foi lá e botou pra atorar os Estados Unidos e se desenvolveu lá. É, os Estados Unidos estão sempre atrapalhando e... Fala. É, se tem a economia de escala também, né? Os Estados Unidos é um país muito maior do que a Inglaterra. Temos algum jabá pra fazer aí? Qual o motivo de nossa live hoje, além de comentar as notícias, comentar Maduro, comentar Nashville? Tem três opções de presidente pra galera, né? Kamala dizendo que quem tem Bitcoin é bandido, quem tem Bitcoin é bandido porque na ideia dela o escravo que é sem livro é terrorista, não é isso? Quem tem Bitcoin é bandido, o RFK prometendo comprar Bitcoin e o Trump prometendo, como é que chama, não atrapalhar o Bitcoin, né? Rapaz, eu não sei... Quem prometeu que não vai vender nenhum, mas não prometeu comprar mais, né? Quem prometeu comprar mais foi a Cintia Lumis lá e o RFK. RFK falou que ia meter o pau lá e ia comprar 500 por dia até chegar a 4 milhões, uma parada assim. O que eu acho interessante... A gente quis achar 4 milhões pra comprar. Acha? Hoje ele compra 3,700, que são os Bitcoins em custódia corporativa nos Estados Unidos. 3,700 ele compra uma canetada, uma desapropriação. E de graça. De graça não, ele vai ter que pagar a cotação do dia e no dia seguinte a cotação vai ser 10 vezes mais, não é isso? Sim. Exatamente como eles fizeram com ouro. As expressões que eles usam, reserva estratégica e os valores de 3, 4 ou 5 milhões são os mencionados no software. Tipo, esses caras, mesmo que eles não tenham lido o livro do Jason Lottie, eles deixam claro que ouviram a expressão de alguém que leu, não é isso? Com certeza. Fala um pouquinho do software pra galera que não leu ainda do que se trata. Em Minhas Gerais... Acho que isso tá se mostrando em tempo real aí do que tá acontecendo. Pois é, em Minhas Gerais... Corrido eleitoral americano falando de Bitcoin, tema central, é bizarro, ninguém imaginou que isso poderia acontecer. É isso, mas todos os temas políticos tendem a convergir por Bitcoin. Se é contra aborto, não financia aborto, compre Bitcoin, não é isso? Se é contra Bolsonaro, Bolsonaro ganha eleição, compre Bitcoin, não financia ele, né? Se é contra Lula, não compre Bitcoin, não financia ele. Se o voto na urna não funciona mais, o seu voto que vai funcionar é onde você bota seu dinheiro. Isso você ainda tem poder, mas a janela vai fechar. Dentro de pouco tempo, não vai existir mais dinheiro físico relevante e você não vai ter mais essa opção, né? Você não vai ter mais como comprar Bitcoin. Vamos falar especificamente disso. Você vai ter que derramar a pang, né? Você vai ter que derramar a pang. Isso é extremamente importante. Eu acho que as pessoas não têm uma ordem de grandeza do quanto a janela tá se fechando e se fechando rápido, porque elas acham que, ah, hoje em dia tem exchange, tem corretora, eu posso comprar Bitcoin em qualquer esquina. Então vai ser assim mês que vem, ano que vem, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. O que você acha que pode acontecer aí nos próximos seis meses, doze meses, dois anos? No próximo. Tchau, tchau. Obrigado.